Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final antes disso não esqueça se inscreva no canal ative o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente e assiste o vídeo até o final valeu e vamos começando nossa caçada e garimpada time vamos começar aqui com a primeira miniatura miniatura aqui bem cobiçada de 2022 que é uma miniatura temática do filme Sem Tempo para Morrer do 007 que é o Aston Martin Valhalla miniatura da coleção HW Screentime está bem top essa miniatura né bastante cobiçada vamos para mais miniaturas aqui esse aqui é o Baja Bunny Shake da coleção Baja Blazers e aqui time tem uma miniatura bem bacana né que é o custom ford Bronco só que esse custom ford Bronco aqui é o que apareceu em 2021 miniatura de 2021 da coleção The and Now miniatura que em 2021 saiu em duas versões né saiu nessa cor aqui também saiu na cor laranja né se não me falha a memória deixa aí nos comentários uma bela máquina bem bacana miniatura que saiu também em 2022 e aqui tem um temático time temático aqui que é da Disney o Mickey Mouse temático aí do Mickey Mouse que é o barquinho a vapor da coleção HW Screentime miniatura aí já é a segunda da coleção HW Screentime aqui a miniatura número 2 de 10 3 de 10 no caso que é o barquinho a vapor do Mickey e esse daqui que é o Aston Martin Valhalla miniatura 6 de 10 da coleção Screentime né dois belos temáticos aí dessa coleção e aqui tem outra miniatura da coleção HW Screentime só que esse daqui é de 2021 né não é de 2022 o Standard Kart que a miniatura 8 de 10 da coleção HW Screentime de 2021 né vamos para mais miniaturas aqui tinha outro temático aqui bem bacana esse aqui é da Barbie esse daqui é o Dream Camper Barbie Dream Camper e essa miniatura aqui saiu também em 2021 em 2022 vem exatamente aí com essa roupagem miniatura aí que vai estar sumindo das lojas vamos para mais miniaturas aqui tem aqui uma miniatura que é da coleção Chevy Belware esse é o 59 Chevy Impala bem bonito esse Chevy Impala muito bacana mesmo né interessante esse Chevy Impala acompanha o vídeo aí até o final time porque tem coisa boa aqui na segunda né eu tive observando aqui tem miniaturas coisas diferentes aqui se você acompanhar o vídeo até o final você não vai se arrepender vamos continuando aqui essa miniatura é o BMW 3.0 miniatura que saiu como Super T-Hunt também né miniatura bem bacana nessa coloração aí amarela Super T-Hunt só lembrando que ele é dourado né vamos para mais miniaturas aqui tem uma miniatura aqui que saiu é na coleção Green Speed né de 2022 essa miniatura em Neto de 2022 e esse é o Mustang Mach-E miniatura aí bem interessante vamos continuando aqui nossa carimpada vamos aqui para essa parte da Gonda esse aqui é da coleção Contouré meio de mangá outra miniatura aqui interessante tem um Muscle Car de época aí que é o Cop Corvette né Cop Corvette aí que é miniatura bem interessante bem bonita né ficou em uma versão aí bem bacana tem uma miniatura aqui aqui que está sendo super procurada e super cobiçada também que é também uma temática da Barbie né miniatura temática da Barbie esse aqui é o Barbie Extra miniatura inédita nas coleções da Hot Wheels né esperando aí na coleção Tuned de 2022 né miniatura que é bem bacana né vamos para mais miniaturas aqui da coleção Tuned esse aqui é o Skull Shaker tem mais miniaturas aqui esse daqui da coleção Green Speed né mesma coleção do Mustang Mustang que visualizamos anteriormente esse daqui é o Nissan Leifinismo esse Nissan Leifinismo veio aí nessa configuração né diferente da configuração de 2021 mais miniaturas aqui aqui está o carrinho táxi Cuckney Cabe né o carrinho aí que tem a estampa da bandeira britânica coleção HW Metro e vamos já mandar os salvos fica alerta aí que vai já ter salvos aí para os amigos que acompanham o canal Clean Channel miniatura temática a Liberty Walk né na garagem lá Liberty Walk né que transforma aí os veículos né customiza os veículos e esse daqui é um deles esse daqui é a miniatura que representa o Nissan Silvia o S15 né miniatura bem bacana né ficou bem interessante que vem também tem uma segunda versão inclusive já mostramos aqui no canal a segunda versão dessa miniatura né nos previews dos lotes de 2022 aqui está uma bela uma bela miniatura né uma bela moto né para quem curte motos vale a pena conferir essa daqui é a Ducati Scrambler Hot Wheels Edition miniatura da coleção Dave Davis né miniatura 35 né ficou bem bacana essa miniatura bem interessante né vale a pena conferir vamos para mais miniaturas aqui na lateral aqui está o Mazda Rappo Mazda Rappo na sua primeira versão né tem detalhamento isso aí na cara dianteira e agora ficou bem bacana Lolux Lolux que a miniatura inédita de 2022 coleção Hot Trucks aqui está o embuzinho Antifair o embuzinho Antifair da coleção HW Metro tá aí a bicicleta aí na parte da frente na grade dianteira do da miniatura né e aqui está o outro MK4 né miniatura em homenagem ao Rio Azada coleção Tuner de 2022 outro super cobiçado de 2022 mas que ainda tem nas lojas aí né que é exatamente a lá troca né lá troca dourada bem bonita essa miniatura nas picapes bem tops aí do ano né ficou bem interessante mesmo essa miniatura da coleção Hot Trucks aqui tem um temático temático aqui do Batman clássico da série de TV na versão aí Cartoon miniatura que é a 3 de 5 da série Batman de 2022 vamos ver mais miniaturas aqui essa daqui é uma de 2021 né miniatura de 2021 e uma segunda versão nessa miniatura aqui é da coleção de Imports de 2021 né está em uma segunda versão aqui esse daqui é o Houston 70 Honda vamos aqui para uma miniatura especial que é um T-Hunt esse aqui é o Diffinite né o T-Hunt aí do lote E de 2022 miniatura da coleção HW Springtime vamos para mais miniaturas chegou a outra picape top do ano que essa bela Silverado né cheve Silverado aí no estilo rebaixado aí as rodas aí estão bem bonitas essa miniatura né miniatura ficou bem bacana mesmo bem interessante porque as pessoas gostaram bastante do estilo dessa miniatura outro super cobiçado aqui time que é o Mait K Mait K com a miniatura aí em homenagem ao Rio Azada também miniatura da coleção HW Metro de 2022 e a miniatura 1 de 10 está na sua segunda versão do ano vamos aqui para outra miniatura essa miniatura aqui é também um T-Hunt é o símbolozinho tirante no capô tá aí o símbolozinho tirante no capô da miniatura também aqui na cartela né esse é o Tunnel Twin 1000 coleção Tunnel miniatura aí que é uma miniatura especial né já é o segundo tirante que encontramos aqui nessa gomba aqui está Tacoma né na sua primeira versão detalhamento de traseira e dianteiro muito bacana essa picape né bem interessante vamos ver outra miniatura aqui atrás esse aqui é um Jeep esse é o Jeep Gladiator Jeep Gladiator aí que está nessa temática o Borla coleção Bajo Blazers de 2022 vamos aqui para essa parte de baixo e aqui time tem miniatura especial miniatura aqui que é um Caracter Car Caracter Car e Falcão e o Soldado Invernal que é o Caracter Car com as o estilo aí do Falcão né da roupa do Falcão aí da série Disney Plus né essa coleção coleção aqui são oito miniaturas tá aí elas só tem tem duas aqui só tem uma aqui dessa coleção só tem não tem mais não tem uma só apenas uma essa daqui é de outra coleção aqui é da coleção Overwatch esse daqui é o Soldado 76 Soldado 76 do game Overwatch né aqui já são seis miniaturas nessa coleção para fechar essa coleção miniatura que é bem interessante né relembra aqui esse Caracter Car relembra aí um Muscle Car né vamos continuando aqui nossa garimpada tem outro Caracter Car aqui time esse aqui também do Game Overwatch e é a Tracer carrinho da Tracer aí ó nas cores clássicas aí do uniforme da Tracer aqui na parte de trás as seis miniaturas também que compõem essa coleção essas miniaturas aqui estão a 4999 e as miniaturas normais estão a 1399 esse daqui é a Doge Van Doge Van aí que saiu também como super aqui está o Raid Express né caminhãozinho japonês todo colado não sei mais miniaturas aqui essa daqui é de 2021 né um belo covete esse covete aqui é bem bacana né galera e bonita esse covete não sei se você curte covete né covete C8R essa miniatura veio também como veio também na série premium né aqui está o Glory Tracer carrinho chaveiro aqui essa daqui é a Tuned 83 Chevy Silverado né da coleção Tuned no estilo cartoon bom outra miniatura bacana aqui que é o chefe cheveli né da coleção HW contorrer para outra miniatura aqui esse aqui é o custo Ford não custo Ford bronco não é só o Ford Bronco modelo ano 2021 o Ford Bronco anterior que mostramos né de 2021 ele é no estilo mais retrô né isso aqui é mais recente e aqui está o boni shake né boni shake aí essa cor Black Piano bem bonita aqui a Ford F-150 temático aqui velozes furiosos espiões do asfalto o hiperfim esse daqui é o Sierra Cross Wolf tem aqui miniatura especial miniatura especial eu só tava perguntando aí se tinha chegado nas lojas aí Hot Wheels da linha Premium esse aqui é da linha Premium só que esse aqui é da coleção Masters of the Universe né da Rimei essa miniatura aqui time ela é da coleção de 2021 na coleção aí que são cinco miniaturas tá aí as cinco miniaturas essa miniatura aqui é da coleção de 2021 Bridge Box é o carrinho Bridge Box aí pneu de borracha time são pneus de borracha né as rodas são bem bonitas é pintura diferenciada tem detalhamento só grade traseira grade de dianteira né miniatura da linha Premium nessa miniatura da linha Premium também está R$ 4,999 no mesmo preço aí nos Caracter K né só que o Caracter K ele não tem pneu de borracha pneu de plástico e essa aqui é pneu de borracha né mas só tem duas só tem duas da linha Premium aqui na segunda né esse daqui aqui já é o Davi Lan né esse aqui é o 55 Chevy Penel bem bacana esse Chevy aqui galera bem bonito belas rodas aí né só lembrando que são pneus de borracha até os pneus de borracha aí muito bonita miniatura né miniatura da linha Premium é outra história né até pesadona time que essa parte de baixo aqui é metal e essa parte aqui do tampo também é metal né miniatura aí aqui também na mesma coleção mexe do universo do rimem aí então duas miniaturas da linha Premium miniaturas especiais conseguimos encontrar aqui na segunda miniatura que está R$ 4,999 esse aqui também R$ 4,999 vamos aqui para a parte de baixo vamos concluir nossa caçada aqui está o Toyota Land Cruiser né esse daqui é o Chevy Chevy Belware da coleção Chevy Belware e esse Chevy aqui é o Big Air Belware essa miniatura saiu como super mas aqui apenas a miniatura normal 63 Studer Bake Champ aqui está o Nissan né da coleção Turbo já visualizamos em várias outras caçadas esse post também né esse post aqui ele é em Net 2022 e aqui está o Standard Kart de 2022 miniatura aqui é de 2022 coleção Scream Time esse daqui já visualizamos anteriormente né o Batmóvel aqui está um temático também Velozes Furiosos Espiões do Asfalto sou Raleigh Baja Crawler e aqui tem o Greenwood Corvette Greenwood coleção HW Contorrer para mais miniaturas aqui 55 Chevy esse aqui saiu como super tirante né dá uma olhadinha aqui mas esse é apenas a miniatura normal e vamos mandar os salves aí para os amigos que acompanham o canal Clermont Channel grande salve para os amigos de Fortaleza Ceará o Hector Spider o Flecha Garra a Arena Toy o Máquina Hit que estão sempre marcando presença aqui no canal deixando seus comentários e dando aquele apoio grande salve para meu amigo Edu XX grande salve para você meu amigo salve para o amigo Estevão Roque que está em São Bernardo do Campo em São Paulo grande salve para todos de São Paulo que acompanham o canal Clermont Channel e um grande salve geral para todos que acompanham aqui o nosso canal sejam todos sempre muito bem vindos ao nosso time bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo Valeu